O viaduto em curva construído na entrada da cidade no encontro das avenidas Martins Fontes e Nossa Senhora de Fátima continua em obras, mas agora é a finalização. As equipes da Terra POM estão aplicando o asfalto. Essa massa asfáltica foi utilizada em toda a extensão do viaduto que mede 471 metros. Foram utilizados hoje cerca de 570 toneladas de massa asfáltica. Para ter uma ideia, isso corresponde a 18 caminhões, desses caminhões basculantes, para a realização disso. Então, primeiramente, nós fizemos a distribuição desse material com a máquina, que a gente chama de vibroacabadora, que faz a espalhamento desse material e, na sequência, a gente vem fazendo a aplicação dos rolos. Faz primeiro a passagem do rolo chapa, que é para dar uma uniformização no material, e depois o acabamento final, que é feito com os rolos de pneu lixo. Agora, é única e exclusivamente a pintura para fazer em cima dessa pavimentação, pintura de sinalização.